A deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, está em maus lençóis Veja qual o motivo neste vídeo A parlamentar prestou contas à justiça eleitoral com documentos que continham assinaturas falsificadas Segundo o site do Metrópolis, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, vê indícios graves de fraude que podem levar à perda do mandato da deputada Além de responder um processo criminal A pena para este tipo de crime é de cinco anos de reclusão e, caso ela seja condenada, pode perder o mandato e tornar-se inelegível Segundo a apuração do jornal, os documentos que foram entregues pela deputada para comprovar serviços prestados durante as eleições de 2022 incluem o nome de Roberto Haberman, comerciante residente do interior de São Paulo que afirma nunca ter trabalhado durante sua campanha A assinatura que aparece nos papéis com o nome do comerciante foi falsificada Além do nome de Roberto, há também uma lista de doadores da campanha e despesas durante o período eleitoral Haberman é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL Mas afirma que a assinatura não é sua e que lhe causou estranheza ter visto seu nome no documento Por meio de nota enviada ao Metrópolis, a assessoria da deputada afirmou que os documentos foram preenchidos e assinados pelos próprios voluntários no momento das ações Para mais informações sobre este caso, é só acessar o site do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação Para mais informações sobre este caso, é só acessar o site do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação